fala rapaziada sejam muito bem vindo ao meu canal estamos trazendo aqui um vídeo do mapa ea já a versão 5.3 integrado né mapa bus mapa normal e mapa truck e hoje a gente tá jogando com 1800 da aviação garcia já estamos com uma carga ficar um quilômetro daqui a rodoviária a gente pegar o passageiro aí e a gente está aqui na cidade de guarulhos é logo aqui na não não é bem rodoviária não é uma empresa j s b é isso aí vamos lá pegar essa carga e vamos lá ver pra onde a gente a luzinha do salão o maior gps aqui no painel tudo legal controle de cruzeiro tudo certo lembrando que é um ônibus bem grande a gente vai sair aqui a nossa a gente vai sair aqui a nossa a nossa direita a gente vai sair aqui a nossa a gente não trepa numa calçada aí né eu acho que difícil vamos lá ver se vai dar aí um tô bem e aqui ó Não dá para passar não, meu amigo. Mal funcionamento no veículo. 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 Mal funcionamento. Mal funcionamento no veículo. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Bem, a gente já colocou aí no canal aí... A gente já colocou no canal aí um... O vídeo aí do... Do truck... Com a carga seca... Depois a gente vai botar aí com refrigerado... Mal funcionamento... A gente vai botar aí... 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 Fazer um teste aí... No... Pra ver como é que tá esse... SPS... Se é o mapa... Depois eu vou jogar... Com... O cavalo e a carreta... Pra ver se... Eu tenho um perfil... Que tá com o mapa integrado... Opa... Eu tenho um perfil... Que eu tô com o mapa integrado... O 3 em 1 aí... E eu também tenho um outro perfil... Que eu tô com a versão... 5.2... Só no... Sem tá integrado né... Só o normal... Aí a gente vai fazer um teste lá... Pra ver se tá tendo esse travamento aí... Dando esses picos de travamento aí... Se é dessa nova versão... Se é do... Dos veículos... Enfim... Vou fazer um teste aí... Um... Nossa... E daí o caminhão... Vamos embora... Vamos pra estrada... Vamo... 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 Vai mal funcionamento... Vamo... Se eu puder parar numa oficina... Eu paro numa oficina aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 acontecendo no outro é a que está acontecendo nesse que toda vez quando você para o veículo ele volta como se tivesse uma subida o o o o o o o o O que é isso? Vamos buscar um cantinho para parar aí, fugir da rota um pouquinho... Vamos ver... 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 Vamos ver...